A imprensa espanhola informou nesta quinta-feira que o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales, vai renunciar ao cargo em uma assembleia extraordinária na sexta-feira. Contactada pela FP, a entidade não confirmou a informação e se recusou a comentar. A reunião foi convocada depois que Rubiales segurou a cabeça da jogadora da seleção, Jenner Moço, com as duas mãos e a beijou na boca, sem consentimento, após vencer a Copa do Mundo feminina. As ações do dirigente provocaram a reação do governo espanhol e de diferentes instâncias do futebol espanhol e internacional. É uma questão muito delicada, isso sim, como cidadão eu acho, como a maioria das pessoas, que foi um comportamento que eu não gostei, obviamente. Apenas isso, acho que como comportamento não foi um comportamento de um presidente de uma federação. Só isso, acho que como comportamento não foi um comportamento de um presidente de uma federação. Horas depois do beijo, Rubiales pediu desculpas num vídeo, mas não convenceu uma parte da opinião pública espanhola e nem o Conselho Superior do Desporto, que ameaçou levar o caso para o Tribunal Administrativo do Desporto e tomar medidas se a própria federação não o fizesse. Nessa quinta-feira, a FIFA anunciou a abertura de um processo disciplinar contra o dirigente pelo beijo forçado. Quanto a Hermoso, através do seu sindicato, o FUTPRO expressou o seu desejo de que sejam tomadas medidas exemplares contra o presidente da federação.